Eles inventam tudo, só falta sensor de calor, saca da pendente cabeça deles e começa a construir um país de mais. Eles dizem que o Brasil não tem identidade, é isso que a maçonaria faz. A retórica de que o Brasil é um país pobre, miserável, sofrido, esmagado, sem cultura, foi dada pela maçonaria.